Glória a Deus Cadê os ideões que estão sentados aí, irmão Sebastião e atrás? Os dois Sebastião, cadê eles? Vem cantar, irmão Não tem problema, vem cantar Você faz parte dos ideões Mão mão direita, cadê você? Vem cantar Glória a Deus Mão mão direita, cadê você? 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 Amar o calvário, e a mim, João Pai, faz tudo progredir. Para a força é o salvo, para o sufrir. Amar o calvário, e a mim, João Pai, faz tudo progredir. Amar o calvário, e a mim, João Pai, faz tudo progredir. Amar o calvário, e a mim, João Pai, faz tudo progredir. Amar o calvário, e a mim, João Pai, faz tudo progredir. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós já vamos para as apresentações, e vamos passar, daqui a pouco, os Giliamãs vai cantar mais um livro. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos apresentar com muita alegria, quero pedir aos excepcionistas, irmãos, que se posicionem para nos ajudar a dar um bem-vindo bem forte. Irmã Angelita, vai ficando de pé, que os irmãos antes dão um abraço, hein? Irmã Angelita, irmão Antônio Carlos, irmã Joana, isso, vai ficando de pé. Glória a Deus. Lucas, aonde está? Glória a Deus. Jordã, aonde está? Jordã, é mais ali, é isso? Fica de pé. Isso. Glória a Deus. Jordã, aonde está Jordã? Fica de pé. Glória a Deus. Beatriz, a minha. Isso. Glória a Deus. Roberto, aonde está? Roberto. Glória a Deus. Jefferson, João Lopes. Aonde está? Isso. Glória a Deus. Quem mais? Eu vi uma mais com ele. Fica de pé, uma mais com ele. Glória a Deus. 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 Pera aí. Tem mais irmãos aqui? Vamos apresentar agora. Está aqui o nosso pastor presidente. É o cordeiro desta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Também com ele está a Cacuzia, esposa do nosso pastor. E quem mais pastor? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém que congrega na sede aqui? Tem mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Também está a dupla de cantores. Convidado para esta noite, irmão Márcio e irmão Joio. Está aqui. Glória a Deus. E a filha Natália. Está aí. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Quem mais? Aleluia. Está aqui. Ah, está o nosso irmão. Pastor Marzinho. Fica de pé. Está aqui. O homem das Coca-Cola, viu? É isso aqui. É. Você doa a Coca-Cola. Entendeu? É. Vamos atrás. Quando tem Coca-Cola, tem suco também. Tranquilo. É. Glória a Deus. Vamos dar um bem-vindo para os nossos irmãos, irmão? Bem forte. Sim, irmão. Ah, o irmão Gabriel. Mas é a irmã Fernanda. Fica de pé. Está aí. E também a irmã. Isso. Glória a Deus. Vamos dar um bem-vindo para os nossos irmãos? Bem forte. Glória a Deus. Nós vamos contar até três. Vamos dar um bem-vindo. Um, dois, três. Seja bem-vindo, irmão Jesus. Amém. Todos são bem-vindos. Agora, compartilhem. Glória a Deus. É o momento de vocês compartilhar. Amém. Isso. E o fim. Foxy e o fim. Todos são bem-vindo para os nossos irmãos. E aí, tchau. E aí, tchau. Amém, meus irmãos! Amém, meus irmãos! Glória a Deus! Aleluia! Irmão Mauro e Irmã Sandra também aqui Fica de pé irmão, vamos te dar um bem-vindo também Em nome de Jesus Vamos dar um bem-vindo para os nossos irmãos Seja! Amém! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, fiquem à vontade Vocês estão na casa de Deus Aleluia! Irmão Heleno, pode vir cantar o hino E logo após o Irmão Heleno Louvar a Deus com este hino Nós já vamos ouvir Irmão Marcos, três hinos Quando o senhor cantar dois Aí o senhor me dá uma pausa Para eu fazer uma pinta, tá bom? Glória a Deus! Aleluia! Deixa a Deus te usar, viu? Irmãos, você, irmão Paulo Pode fazer igual o Davi Quando ele tocar válido, viu? Toca o dedo aí nesse negócio E só me escreveu Glória a Deus! Glória a Deus! Deus põe a paz do senhor Jesus Amém! Estava com saudade dessa igreja Glória a Deus! Vamos adorar? Glória a Deus! 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 E eu vi que ele cobrou com ou HQ, E a partir da mussal doidos que ele nunca sabe caminhar, Porém não estareia no God. E eu vi que osämän nosάbulos e româneos, E o dia em dia do sino doido que ela não sabe caminhar, O que é isso? 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 O inimigo perfeita Ele consome uma bomba E a combustão do seu lado Toda a tua vida e o teu passado Ele é o Deus É hoje que o que vai me vai acontecer Pra fazer você o bem mais feliz Pega o brilhado, tira ele do chão Exaltam a canção do lar Isso o campeão é vermelho O que é isso? Olha a canção do lar Se aquecer Podem dar as prisões Tentarem te prender Olha o que Deus faz, ó Pode ser mentir, boca, cabra e o brilhado Pega o seu irmão Nada poderá me descer Todos os meus sonhos Estão vencedos Nos manos de Deus Aleluia Aleluia Só quem importa Adore a Deus Aleluia Deus está presente aqui Cadê os ungidos do Senhor? Deixa eu ver Aleluia Aonde tem ungido Tem Poder de Deus Aonde tem ungido de Deus Alguma coisa acontece Amém? Aleluia Passou uma colina Fala tudo que o Senhor Jesus Te entregou, viu? Não retém nada Deus mandou falar que te entregou Pão quentinho Hoje Diga-se Eu Sou Ungido Ungido Do Senhor Aleluia Eu estou sentindo ele aqui Bem perto de mim Aleluia Aleluia Vai adorando aí Manda a glória lá pra cima E você vai ver a glória de Deus Aqui nesse lugar Aleluia Glória a Deus Amém Aravacu de Neve Que é fácil O homem estava na porta do tempo Chamada Pocóf Ele viria, tinha Mas lembrou dois homens ali Na hora do oração E surte Aleluia Apenas sua história Ficou De um homem que no tempo gritava Cante Ele disse que aqui viveu a escola Na porta formosa ele clamava Há muito tempo Há muito tempo ele estava Esperando alguém O que? O que? Ele disse uma esmola Um bocado, uma moeda Qualquer Que esperança tem O homem que nasceu Ele não mandava Esperança tem Esperança tem Amor Esperança tem O que? Se o dia de ventre era este o seu vestido Se é uma moeda E o favor de alguém O que? O que? O que? É? O que? Que? O que? O que? O que? As vidas Eu é sentido De poder E os ações E na pão O que? É o mesmo? O que? O que? Olha a resposta do homem de Deus. Eu estou respondendo, eu não tenho ouro e nem pra mim, mas o que tem é o Senhor. Eu estou respondendo, eu não tenho ouro e nem pra mim, mas o que tem é o Senhor, eu não tenho ouro e nem pra mim, mas o que tem é o Senhor. Eu estou respondendo, eu não tenho ouro e nem pra mim, mas o que tem é o Senhor. Eu estou respondendo, eu não tenho ouro e nem pra mim, mas o que tem é o Senhor. Eu estou respondendo, eu não tenho ouro e nem pra mim. Eu estou respondendo, eu não tenho ouro e nem pra mim, mas o que tem é o Senhor, eu não tenho ouro e nem pra mim, mas o que tem é o Senhor. Eu estou respondendo, eu não tenho ouro e nem pra mim, mas o que tem é o Senhor. Eu estou respondendo, eu não tenho ouro e nem pra mim, mas o que tem é o Senhor. Eu estou respondendo, eu não tenho ouro e nem pra mim, mas o que tem é o Senhor. Eu não tenho ouro e nem pra mim, mas o que tem é o Senhor. Eu não tenho ouro e nem pra mim, mas o que tem é o Senhor. Eu não tenho ouro e nem pra mim, mas o que tem é o Senhor. Ele está apacentando aqui, bem perto de nós, aqui, é o nosso vizinho, pastor Sebastião, que está apacentando a Igreja de Segalhar de Deus do Instituto de Vila Nova. Vem aqui, pastor. Um abraço. Glória a Deus. E está com ele, João Vinto e Jefferson. Está aí. Glória a Deus. Jovens, líder de jovens Por favor, vá lá a recepção dos irmãos Glória a Deus Vamos dar um bem-vindo aqui Para os nossos irmãos Bem forte, bem caloroso Em nome do Senhor Jesus Vamos, um, dois, três Seja bem-vindo, irmão Ele agora vai orar para os dizimistas e ofertantes O Senhor chegou, o Senhor é um ano de férias Glória a Deus O Senhor vai orar, vai abençoar O dizimista, vai abençoar os ofertantes E eu louvo a Deus porque O irmão Márcio, mas a irmã Joilda Que eu estou unindo aqui, que fala muito conosco Amém O paralítico estava lá na porta do templo E ele estava esperando receber uma esmola Ele esperava receber alguma coisa Os homens de Deus vêm entrando para dentro Vêm entrando para dentro E ele estendeu a mão E quando ele pediu Na esmola, faz alguma coisa por mim Eu não posso trabalhar Eu sou paralítico O povo me discrimina Eu sou discriminatizado pela população Pela sociedade Eu sou discriminado Não tem como Eu não tinha um sustento da minha casa Se não consigo Pedro, João, olha para ele Naquele momento ali Cheio de Deus Eu não tenho prata Não tenho ouro Mas o que eu tenho Aleluia Em nome de Jesus Levanta e anda Aleluia Irmãos Nessa igreja aqui tem o levanta e anda Glória a Deus Vocês não estão do lado de fora do templo não Estão do lado de dentro Outrora Meus irmãos Nós éramos paralíticos Mas hoje Aleluia Nós somos libertos Para a glória do nome do Senhor Jesus E nós somos um povo dizimista Opertante Porque nós somos gratos a Deus É por isso que nós dizimamos E ofertamos na casa de Deus Nós não precisamos Irmãos De pedir mais esmola Nós não precisamos De pedir mais Aleluia O Espírito Santo está aqui Eu quero dizer para você meu irmão Aleluia Que tenho a necessidade Pode comunicar com os santos Pode comunicar com o Espírito Santo hoje Que Deus vai te abençoar Deus vai te honrar Deus vai abrir portas de emprego para você Aleluia Oferta com amor nessa noite Os irmãos vão cantar Um pate